em Pinda, Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1150, São Benedito, Pone 3645-3488, Veloso Parafusos, soluções completas. Você está na Rádio Cacique, 1160 Kilohertz. Cacique! São 13 horas em Taubaté, Cacique em Cultura, vai começar. Timas Oliveira está chegando, e de cultura vamos conversar. Literatura, cinema e dança, teatro e música popular. Fique com a gente na Cacique agora, nossa cultura vamos festejar. Fique com a gente na Cacique agora, nossa cultura vamos festejar. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da nossa Rádio Cacique Taubaté, aqui no nosso Cacique em Cultura. Hoje, véspera de feriado, todo mundo já se preparando, as estradas começam a entupir de carros. Então, muito juízo a todos e que tenham realmente um final de semana prolongado, maravilhoso, sem excessos. Quero deixar aqui um agradecimento ao André, lá da editora Casa Cultura, daquele espaço maravilhoso, cultural, no Via Vale Garden Shopping, que nos recebeu ontem, também, a nós, artistas do audiovisual de Taubaté, onde pudemos fazer uma explanação, conversar sobre a lei emergencial Paulo Gustavo, que atinge a nós, todos, artistas, não só do audiovisual, mas também de todas as outras áreas, da dança, da música, do teatro. Enfim, uma oportunidade ótima, que todos estão aí se preparando para receber esse benefício, que vem muito a calhar e muito a ajudar nas novas produções para nós, artistas. Então, vamos torcer para que logo aqui a nossa Taubaté também possa estar soltando esses editais. Então, parabéns, André, pela iniciativa, obrigado pela presença de todos que estiveram lá ontem, no nosso encontro, né, da nossa lei Paulo Gustavo. Hoje um dia muito especial, viu, gente? Ontem foi falando de artista, de benefício, e hoje quem recebeu benefício fui eu, né, porque eu estou recebendo aqui três pessoas maravilhosas, três pessoas assim, que são uma força na arte, né, e são de São Paulo e estão em Taubaté, olha só, estão na nossa Taubaté gravando um filme, né, um filme chamado Beatriz, e nós vamos falar aqui hoje com a atriz Débora Muniz, maravilhosa, né, com tantos e tantos e tantos filmes na carreira dela, espetáculos de teatro, tudo. Vamos falar com o Nando Cunha, ator também maravilhoso, que está aí na estrada. Quantos anos, Nando? 33 anos. 33, ele começou com um, gente, né, está com 34 agora. Tô com 34. 34. E a Luana Dias, né, a Luana Dias, atriz, produtora, né, gravou também um filme em Taubaté, que esse filme ganhou prêmios no Norte e Nordeste em festivais, e agora ganhou mais um prêmio, só que agora internacional, né, gente? Ela está evoluindo, Taubaté deu sorte para ela, e ela agora recebeu um prêmio internacional, não é, Luana? Verdade, verdade. Mas fala perto do microfone, que mania, gente, o microfone é tão bom, pertinho, né? Exato. Né? E, Débora, como é que vai a vida? Ai, a vida está maravilhosa, só esse momento em estar aqui com você, falando com os ouvintes da Rádio Cacique Taubaté. Boa tarde, gente, que prazer estar aqui com vocês. A vida é maravilhosa, e a minha no momento está assim, eu estou em êxtase, muita gratidão ao universo, por tudo que está acontecendo, Dimas. Obrigado, Bil, obrigado pela tua presença, Débora. Olha, eu nunca pensei que estaríamos juntos, né, num filme, né? Verdade, você sabe que pra mim está o incógnito, eu me perguntando, como pode tantos anos, a gente andando na mesma estrada, fazendo trabalhos até iguais, inclusive. Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, círculo de amizade, o mesmo, pessoas assim, que fizeram parte da nossa vida, e nós não nos encontramos igual estamos nos encontrando hoje. É o destino, né? O destino quis que assim fosse. Tudo na hora certa. Tudo na hora certa. E você, Hernando, como é que está aí caminhando a vida, a carreira? Muito feliz. Oh, que bom. Eu acho que nós atores, artistas, né, só pelo fato da gente estar exercendo a profissão, já... Eu estava até conversando com a Débora hoje, uma frase da Pernal Montenegro que eu li hoje. Se você está exercendo a sua profissão, metade da tua vida já está tudo certo. Exatamente. Então, assim, eu também vivi um momento muito feliz na minha vida. Eu nunca deixei de trabalhar, mas hoje, acho que quando a gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural, porque antigamente a gente fica ansioso, quer trabalhar, precisa trabalhar, precisa se mostrar para o mercado, mas hoje não, o mercado vem atrás de você, então dá uma tranquilidade, uma felicidade, e quero agradecer, Dimas, o convite, é um prazer estar aqui. Está uma testa, cidade maravilhosa, de tantas coisas, como você está falando, a cidade da piada. Da piada, né, gente? Da piada pronta, né? É, olha, tem tudo, né? Obrigado pela audiência e obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu, Nando? Obrigado mesmo, viu? E Luana, Luana que não é a camarada, é a Luana Dias. Nossa, esse camarada, só quem tem mais de 80 vai lembrar, né, quem foi Luana Camarada. Quem é mesmo, Dimas, hein? Eu não sei nem do que você está falando. Apaguei. Foi um delírio. Foi isso. Foi, não sei de onde eu tirei isso. É, né? Luana, e as expectativas da vida de atriz e produtora, tem como conciliar? Gente, primeiro, boa tarde, Adimas, tem, né? A gente que é artista, a gente concilia tudo. E a gente faz tudo, não faz nada, né? É, é. Então, assim, eu estou na minha melhor fase, Taubaté me trouxe muita sorte, né? É, Taubaté deu sorte pra Hebe, pra Celipe, pra Mazaropi, né, pra você, não é verdade? Eu pensou, gente, chegar nos pés da... Um pouquinho perto da Hebe. Olha, olha os exemplos dele. Nossa, como é humilde, assim, meu amigo. Amigo, querido. Não tem culpa, gente, Taubaté é celeiro de estrelas, né? É o celeiro que tem. Porque, gente, se a gente for analisar, olha quanta gente saiu daqui. Não, e olha a referência. Lembra da Lia de Aguiar? Sim, sim. A Lia é daqui. É daqui também. É daqui também, a Lia de Aguiar. Olha só. Quer dizer, a Lia também estreou com a televisão brasileira, né? Uma grande atriz. Mas é também Taubatiana. Daqui, todo mundo daqui. Gente, essas duas referências, já quando você fala em cinema, Mazaropi, a gente tem que dar reverência só em citar o nome desse homem. Fala em TV, Hebe Camargo. Oi. Não. Rainha, né? Rainha da TV. Eu sei que você trabalhou com muita gente famosa, né, Débora, na tua vasta carreira. Você trabalhou, inclusive, com José Mujica, né? Pra quem não lembra, o Zé do Caixão, né? Que você fez vários filmes com ele. Com Mazaropi você chegou a trabalhar? Incrível. Não. O Mazaropi, eu ri muito com o Mazaropi no bar do Ferreira, na Rua do Triunfo. Ah, boa. É, não cheguei a trabalhar com ele. E é incrível que brincava-se muito, inclusive, na época, porque os filmes eram dublados. E eu era das poucas, que era adolescente ainda, e eu já me dublava desde o início. E o Mazaropi, essa menina pode trabalhar comigo. Tu fala bem. Era aquela coisa que você tinha que ter. Helena Ramos, por exemplo, lindíssima, maravilhosa, mas a voz não casava com a imagem. É, exatamente. Então tinha muito disso na época, né? Mas como tudo era dublado, então tudo bem. Mas não tive a honra. A gente que conheceu a Helena, né, quando a gente assistia o filme e via que não era a voz dela, era meio estranho, né? Depois de conversar com ela, é outra pessoa, né? Aliás, me lembra quando chegar em casa, pra eu te mostrar o quadro que ela me deu, que ela pintou, que está na sala de casa. Ah, que bacana. É, Helena Ramos. Até porque, isso eu sempre faço questão de falar muito, Dimas, porque tem tantas histórias que as pessoas falam da boca do lixo, a boca do lixo. A Rua do Triunfo era a boca de cinema, eu uso falar dessa forma. E era uma grande família. Eu achei bacana esse momento que você disse agora, a gente vê no filme, uma voz e pessoalmente outra. Porque nós conversávamos muito uns com os outros. Sim, sim. Era literalmente uma família, né? É verdade. É, eu acho que é até um termo que se dá, boca do lixo. Lixo por quê? Por quê? Eu não entendi até hoje. É um cinema, eu dei uma palestra, domingo, sobre história do cinema nacional, aqui no sítio do Picapau Amarelo. E eu falando da pornochanchada, que foi um gênero ímpar, único, e que teve uma importância muito grande. Sem dúvida. Afinal de contas, quanto rendeu de bilheteria, né? Quantos artistas saíram desses filmes? Quanta gente boa, gente? Verdade, inclusive, que eu falo muito. E isso eu sempre deixo assim bem claro, gosto de focar esse momento, porque eu já me decepcionei muito mais recentemente em você estar no set de filmagem e as pessoas, assim, a preocupação, ah, mas nós vamos para festival tal, festival tal. Na Rua do Triunfo, a nossa grande preocupação era, gente, esse filme tem que ir muita gente, um público grande, porque temos que ganhar dinheiro para fazer o próximo. Exato. Então, o nosso prêmio era a fila do Marabá virando a esquina, do Whindersson virando a esquina, do Sinipiranga virando Ipiranga com São João, porque nós tínhamos certeza do próximo filme. Pois é, essa que era a grande magia, né? É, é. Hoje eu vejo que o cinema, ele não é mais o que era. E eu vejo que é isso mesmo. A pessoa não fala mais com aquela paixão, com aquele amor, porque ela fala visualizando, aí eu vou mandar para a Netflix, eu vou fazer isso. Não, bicho, faça o filme tranquilo, despreocupado. Faz aquilo ali. Para onde vai, né? Para onde vai, o destino vai levar. O público tem que ver, é o público, você faz cinema para um público. Claro, claro. Nós fizemos o filme Sila, do Cangaço, e por nenhum momento nós ficamos preocupados para onde iria. Porque era uma realização de cada um que estava fazendo? Exatamente, exatamente. Não sei se foi realização, não. Quatro horas da manhã gravando, sem tomar banho, todo mundo. Tinha comida? Era uma catinga lá. Olha que... Ué, mas é cangaço, tinha que ser... Mas comida? É, tinha comida. Imagina, você está louca. A Lisa comer? É mesmo. Imagina. O cangaço passava fome, né? Então... Exatamente, muito real. E olha, eles fizeram direitinho, eles ficaram... Os artistas ficaram sem higiene pessoal, passaram fome, entraram no Rio para tomar banho. Laboratório. Quatro da manhã no inverno. Teve um dia... Isso é cinema. Teve um dia que foi às três e meia da manhã. Três e meia da manhã, né? Estava quatro graus negativo. É, e o pessoal ali... Laboratório. E se divertindo. E eu falava, eu não estou sentindo nada. Feliz da vida. Mas eles que estavam, né? Bom, nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já aqui nesse bate-papo cinematográfico na Rádio Cacique Taubaté com essa turminha aqui maravilhosa. Voltamos já já. Você está ouvindo Cacique em Cultura com Dimas de Oliveira. Vestibular de Inverno Unital. Cursos de graduação presencial com reconhecimento máximo pelo Conselho Estadual de Educação e com descontos especiais. Vestibular de Inverno Unital. Prova online todo dia, a qualquer hora, sem taxa de inscrição. E outras formas de ingresso, acesse unital.br barra vestibular. As necessidades de alguém em situação de rua são desafiadoras. Com o programa Recomeçar Bem, a Prefeitura alcança quem mais precisa. Se você quer ajudar de verdade, adicione o WhatsApp da Prefeitura. 9-9-6-8-4-8-5-9-6. Viu uma pessoa em situação de rua? Mande um zap para 9-9-6-8-4-8-5-9-6. Não dê esmola. Doe informação. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem. Base Ambiental. Conta com engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado. De maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização? Combate a escorpião? Manejo de pombos? Limpeza de caixa d'água? Desinsetização? Termonebulização? Desratização? E descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Aproveite a Anistia de Dívidas Municipais 2023 da Prefeitura de Taubaté e saia do aperto. Você ganha até 100% de desconto em juros e multa pagando em até 6 vezes. Ou tem até 36 meses para pagar. Parcelo IPTU, ISS, CIMUB, outros impostos e taxas vencidos até 31 de dezembro do ano passado. É só acessar o site taubaté.sp.gov.br. Você faz tudo online. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou. Volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor. A felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor. É a família Milk Queen. Vai cantar assim. Sou Milk Queen. Eu cuido de você. Você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz. Sou Dom Wilson, Bispo de Ocesano de Taubaté. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Na liturgia, após celebrarmos os mistérios de Cristo, a Igreja celebra a Santíssima Trindade. Um único Deus em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira leitura, vemos Moisés atraído por Deus, que a ele se manifestou no Monte Sinai. Diante do Senhor, Moisés se prostra por terra e pede. Caminha conosco. Perdoa nossos pecados. Acolhe-nos como teu povo. A prece de Moisés foi atendida. Em Jesus, Deus caminha conosco. Perdoa nossos pecados. E nos reúne como seu povo. Ao longo de todo o Antigo Testamento, se firmou a fé no Deus único. O Novo Testamento, sem negar que Deus é único, nos revela, além do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não como três deuses, mas como um único Deus em três pessoas. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, apresenta a saudação litúrgica com clara formulação trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. O específico da fé cristã é reconhecer o Filho e o Espírito Santo tendo a mesma natureza divina do Pai Celeste. O Evangelho proclama que todo o que acredita no Filho unigênito tem a vida eterna e é salvo por ele. Participe da Missa Dominical. Boa celebração. Deus abençoe. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. Gente, o Kiko não sabe, mas se ele ligasse o microfone ia ter uma audiência gigante aqui. Tudo que a gente conversa aqui de bastidores. Aqui fica tudo comportado. Tudo, tudo, tudo. Mas Bonzinho puxou 15 anos. Puxou ali, dá certidão, né? Tirou, né? Eu quero dizer, né? Tirou. Porque artista que fala a idade verdadeira, gente, olha, é raro. É raro. É ruim da cabeça ou doente do pé, como diz Martinho da Vila. Eu tenho 30 e poucos, quando eu chegar nos 60 e poucos, aí eu vou começar a mentir. Né? Então, né? Nando, me diga uma coisa. Você nasceu assim já bonito? Não sei, minha mãe sempre achou. Minha mãe só falava que eu era lindo. Nando, quando foi que você descobriu essa vocação em você? Como foi que você começou? Ah, desde moleque. Já desde moleque. Eu lembro que eu já era criança e eu gostava muito do Elvis. Eu já imitava ele, né? Pintava costeleta, imitava eles no show, fazia o suor, né? Os paninhos jogando. É. E aí eu fui pra música, na verdade. Eu comecei minha carreira artista como músico. Eu me formei como baterista no Conservatório de Sousa Lima, em São Paulo. E fui tocar, minha mãe enlouqueceu, né? Imagina, com 15 anos já tocando na noite. Imagina. Né? E fazendo tudo que não era pra ser feito na época, né? Que o que era naquela época, hoje, pro jovem, aquilo é piada, né? É inocência total. Exatamente. Nossa, eu pensei e você verbalizou, Dimas. Não é? É. Só lembrando que ela falou do Mojica. Eu fiz um curso de atores com o Mojica também. É mesmo? Lá em Ribeirão, eu morei em Ribeirão Preto, né? É. E ele foi dar um curso lá e eu falei, eu preciso fazer. Ele dava várias oficinas fora de São Paulo, né? E foi sensacional. Bom, vamos lá. Aí eu comecei como músico, fui pra noite. E aí, com 20 anos, me chamaram pra ser modelo. É. Ah, você tem um tipo aí pra ser modelo. Falei, é mesmo? É. Quer ganhar dinheiro de verdade? Porque música você não ganha tocando na noite cedo. O seu cachê é cachaça, né? É. E aí eu falei, eu vou. E daí pra rádio e televisão foi um pulo. Eu me formei como ator. Acabei me formando como jornalista. Como locutor, como apresentador de telejornal também. Que era uma coisa que eu gostava muito dessa vertente, né? Fui trabalhar como vendedor de varejo, de shop tour, essas coisas. E quando eu comecei exatamente em 90, eu ia fazer os testes pra publicidade. E naquela época a publicidade era outra coisa do que é hoje. Altos cachês, atores excelentes fazendo os comerciais. E eu era lá aquele frango que não sabia nada, tremia na frente da câmera. E eu falei, aqui eu não vou conseguir. E inspirações de Deus. A família da minha mãe é de Ribeirão Preto. Eu pensei, eu falei, eu vou pra Ribeirão e quem sabe eu vá pra um lugar onde não tem ninguém, né? Que tenha essa concorrência. E por acaso, que também não é por acaso, eu conheci minha ex-mulher, que era de Ribeirão Preto. E a gente começou a sair, ela engravidou, casamos. Ela falou, vamos embora. Por acidente. Não, foi mesmo, porque eu saí com ela quatro vezes. E ela me apareceu com a notícia de que tava grávida e que queria ir embora pra Ribeirão Preto. E tudo casou na época. Você vê como nada é. Hoje a gente faz um retrospecto, já tava tudo escrito. É, nada é por acaso. E eu fui pra Ribeirão Preto e eu participei de um... Logo que eu cheguei, já tava acontecendo um concurso de atores, promovido por uma agência e por todas as produtoras de Ribeirão Preto, onde quem se inscrevesse tinha que bolar dois comerciais e gravar esses comerciais. E por acaso, que também não é por acaso, eu participei e ganhei. E eu fui contratado pela maior agência de atores de Ribeirão Preto e eu comecei a fazer um comercialzinho aqui e de repente explodiu. 18 anos consecutivos de rádio e TV lá. Que maravilha. A Califórnia é brasileira, né? É o que eles falam, mas não é bem isso. Agora, aqui entre nós, né, gente, é um calor insuportável. 50 graus na sombra. Muito quente, né? Não, e você sabe que depois que eu saí de lá, eu fui morar no Chile dois anos, como jornalista. Nossa, o extremo, né? O extremo, não. A hora que eu cheguei lá, eu enlouqueci. Eu vim embora do Chile por causa do frio. Nossa senhora. Olha, você sai do inferno e vai pro céu, né? É. Assim, sem escalas, né? Direto. Aí depois fala assim, gente, é melhor o inferno, né? Aí eu voltei pra São Paulo em 2011 e eu falei, agora eu vou dedicar minha vida à carreira de ator. E graças a Deus, não tenho do que reclamar. Ah, que bom, né? Eu acho que é isso. Nós não podemos nunca fugir da nossa vocação. Se nós temos a vocação, nós temos que persegui-la. Não adianta, porque obstáculos todos nós temos, não é verdade? Sem dúvida. A gente tem que lembrar, um dos nossos maiores atores, o Paulo Altran, foi começar com 31 anos. Você sabe que eu... O pessoal hoje tem pressa. Não, Dimas, eu tenho até uma outra pessoa pra editar que é mais ainda do que o Paulo. Foi assim, algo de louco. Quando eu o conheci, fui em um set de filmagem, inclusive, isso lá no começo da década de 80. E nós temos um exemplo enorme de um ator que começou a carreira artística com 50 anos. Porque a família era de generais, coronéis. Então ele teve que servir a marinha, foi coronel da marinha e se tornou ator. E foi nada mais, nada menos do que Jofre Soares. Maravilhoso. Mas o Jofre, espetacular, um monstro sagrado. Com 50 anos o Jofre começou. Aliás, aquela safra antiga era uma coisa, Mário Lago, Paulo Gracino, Procópio. Nossa senhora, que safra maravilhosa. Eu vou te falar uma coisa, e todo mundo, isso que nós estamos falando da antiga safra, quem foi que estudou? Exatamente. Até porque, inclusive, eu falo muito disso, a universidade só tinha a IAD, que era muito difícil, era pro filhinho de papai. Era uma universidade em São Paulo e só. Então, só que a nossa universidade era maravilhosa, que era no sete, a vida, era aprendendo com a vida, isso. É o que eu falo, hoje em dia você vê que existe técnica de mais e sentimento de menos. Exato. Porque você tem que entender aquilo, você tem que viver aquilo. E eu sou muito a favor que o ator tem que compreender tudo o que está acontecendo para que aquele produto esteja ali sendo realizado. Ele tem que saber como é uma operação de áudio, a montagem do cenário, a produção. Ele tem que estar observando tudo aquilo. É conhecer o mundo que ele está vivendo naquele mundo. Inclusive, você sabe que eu uso muito o termo que às vezes, nossa, mas você interpretou maravilhosamente bem personagem tal. Eu falei, me perdoa, mas eu não sei interpretar, eu sei viver a personagem. Exatamente, não se interpreta. Não. Você vive, eu estava falando para o Guilherme, e Guilherme do quê? É, Guilherme e Médici, eu acho também. Guilherme e Médici. Eu estava falando para ele, um garoto muito simpático que eu conheci hoje, e eu estava falando exatamente isso para ele hoje. Ou você vive, essa história de interpretação é uma invenção tosca. Ator não interpreta, ator vive o personagem. Não importa, olha aqui o Nando. Nando não mataria uma pessoa. Nunca. Mas ele, ele vai ser o melhor assassino, porque ele vai viver aquele assassino. Exato, ele vai sentir. Sem reservas. Você sabe que eu tenho até, assim, eu fiz um espetáculo espírita, que para mim foi dos mais grandiosos que eu fiz. E o texto foi escrito também por Chico e Cirano Rosalém. Então acontece um monte de coisas na história de obsessor, de um querendo matar o outro, de tatatatata, na espiritualidade. Aí o mentor diz, vocês vão reencarnar, vão se reencontrar novamente e vão fazer parte de uma trupe de teatro. O outro pergunta, obsessor, mas por que teatro é lindo? Porque só como ator vocês terão a oportunidade de viver várias vidas em uma só vida. Que é o que eu sempre falo, eu tenho a filosofia espírita e eu acredito, inclusive eu passei, estava contando para a Débora que eu passei, tive dois infartos em 2020 e eu fui realmente, eu morri literalmente, fui para o outro lado e voltei. Só que eu fui para dois lados diferentes, um que eu vi realmente portais que se abriram e o outro que eu não vi absolutamente nada, eu nem tinha percebido que eu tinha morrido. Então eu falo, Deus é tão sábio que até nisso ele falou assim, não, eu não vou te dizer qual que é o lado verdadeiro, você vai ter que saber aí, continuar convivendo com essa dúvida. Mas vocês falando disso, hoje eu percebo o mercado, porque eu trabalho em todo, eu faço muita locução, novela, comercial, todas as artes, teatro. E eu percebo que hoje o mercado está inflado de todo mundo, não é que ele tenha aquela coisa que a gente vê lá de trás, de querer ser um artista, de querer poder fazer do seu trabalho alguma coisa, passar alguma mensagem, de alguma forma, seja lá como for, falando, atuando, cantando, dançando. Hoje é uma necessidade de aparecer de qualquer jeito. O ego está à frente de tudo. Que não tem mais, hoje todo mundo é ator, todo mundo é locutor, todo mundo é produtor, todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo. E aí você vai para o mercado e você fica tendo que aceitar às vezes algumas coisas em relação a ter que continuar vivendo e pagando suas contas, que você fala, tá bom, vou ter que fazer, porque senão, como é que eu pago a conta? Se você não fizer, tem 10 para fazer? Exatamente. E faz, não, mas não sei por, a não ser, claro, a gente também tem dignidade, mas, às vezes, não, mas tem um ator que está, vai lá fazer com ele, então. Ué, você está me ligando, Buria. Eu acho muito interessante hoje, eu fico meio que irritado com isso, os tais dos seguidores. A pessoa faz, porque é seguidor, é quem compartilhou, é quem viu, sabe? E o que é isso, gente? É um mundo falso. Nós tínhamos currículo e nós tínhamos teste para saber o potencial de cada um. Exatamente. Hoje, quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem, gente? Você se formar como ator, você tinha que fazer bancada. Bancada. Exatamente. E que bancada hoje você faz? Nenhuma. Bancada de ir lá no banco e pagar. Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido comercial, voltamos já, já, aqui no nosso Cacique em Cultura. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Ô, Chico, cuidado aí no conserto dessa antena, hein? Câmbio. Tá acostumado, chefe, câmbio. É, tá acostumado, mas é perigoso, hein? Chefe, perigoso, perigoso mesmo seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí. Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa. O senhor sabe que é... Opa! Ô, Chico, você tá aí? Câmbio. Ô, o senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né? Quer tradição, solidez e confiança? Guarde o seu dinheiro com segurança. Poupe na poupança caixa. Cacique. Seu estofado precisa de higienização ou conserto? Venha para a Vini Tapeçaria e Higienização. Somos especializados em residência e comércio. Higienizamos colchões, sofás e estofados de carros em geral. Retiramos o local com segurança e a garantia. Tá esperando o quê? Vem para a Vini Tapeçaria e Higienização. Temos a solução ideal para o seu estofado. WhatsApp 12997587886. Venha conhecer nossa linha completa de poupes para decorar o seu ambiente. Quer ficar livre dos ácaros e sujeiras? O melhor preço e prazo de entrega da região você já sabe. Vini Tapeçaria e Higienização é a sua solução. O Instituto do Câncer Brasil, um dos maiores centros de tratamento e pesquisas de câncer da América Latina, está em Taubaté. Tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e cirurgias. Aconselhamento genético e pesquisa clínica. Tudo com os mais avançados protocolos. Oncologistas formados nos principais centros da América Latina. Atende Bradesco Saúde, MedService, Unimed e Intercâmbio. Tudo bem perto de você em Taubaté, atendendo todo o Vale do Paraíba. Avenida John Kennedy, 973 Jardim das Nações. Fone 12996586906. Instituto do Câncer Brasil. Oncologia perto de você. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análise clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nenhum você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade. CRM 99205. Cacique. A maior hidráulica do Vale agora é referência também em pisos e porcelanatos. São mais de 300 modelos à pronta entrega. E você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama o Cardoso. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. E estamos de volta aqui no nosso Cacique em Cultura. Agora, quero saber um pouco desse... Olha que falso, gente. Saber um pouco, eu sei tudo. Mas o público não sabe. O público não sabe. Então, a gente tem que fazer isso, né? Quero saber um pouco sobre o filme Beatriz. Luana, de onde surgiu essa ideia? Você estava dormindo, caiu, bateu a cabeça? Ou não? Estava acordada e preparada? Então, tudo isso que você disse, né? Tudo isso... Também. Também. Mas, assim, um amigo meu, o Marco, ele me deu um monólogo para decorar e eu amei o monólogo. Amei. E aquele monólogo me deu vontade de escrever algo sobre uma mulher forte. Sobre superar traumas. Porque o que te machuca, também te cura. Então, eu falei assim, eu quero fazer um roteiro a partir desse monólogo falando sobre isso. Então, é uma mulher que teve muitos traumas, traumas fortes e desiste de tudo. Só que aquele trauma dela cura ela com o decorrer dos anos. Então, eu falo também sobre as flores. Porque eu amo plantas. Eu amo flores. E, além disso, o meu filme tem o propósito de ensinar também o tratamento para as flores. Mas, tudo foi por causa de uma mulher. Porque, hoje em dia, a gente vê muitas histórias. Mas, eu sou uma feminista declarada. Acho que todos sabem. Ah, vá. Não sabia. Surpresa. Mas, assim, eu falei assim, eu preciso mostrar a força de uma mulher que perde tudo, mas que não desiste. Uma mulher que se fecha para o amor. Só que o amor também cura. Uma mulher que perde tudo e encontra a força dentro de si para poder enfrentar todos os obstáculos e vencer. É uma verdadeira lótus, né? Exato. Beatriz é a flor de lótus. Não, e é muito legal. Você, as gravações se iniciaram também, estão sendo feitas também na cidade de Olambra, né? Aliás, meu agradecimento aí à Prefeitura Municipal de Olambra, né? Essa linda estância, que é um cartão postal maravilhoso, né? Parabéns pelo apoio aos artistas que estão aí indo regularmente gravando o filme Beatriz. Então, parabéns a todos, né? Parabéns também ao pessoal também de Ilha Bela, né? Que também terão cenas em Ilha Bela, né? E agora estão gravando em Taubaté. Olha só, gente, que importante. Olha, olha só. Taubaté tem um forte apelo cinematográfico, né? Porque aqui foi a Panfilmes do nosso Mazaropi e aqui foram produzidos 28 longa-metragens. E o Taubaté não sai da minha filmografia. Olha só, né? Aliás, a Luana é até, tem também residência aqui em Taubaté, né? Comprovação de trabalhos, de empresa, tudo aqui que é tão importante, né? Olha, venha para cá. Não vai trair Taubaté, vem pegar Paulo Gustavo aqui, hein? Eu acho que Taubaté já está atuado, sabe? Taubaté me abriu muitas portas como artista. E eu sou quase Taubatiana, né? Mas agora eu estou entrelando, Taubaté. Isso que você falou é interessante. Olha só, tem muita gente que daqui vai para São Paulo ou vai para o Rio de Janeiro. A Luana fez um caminho inverso. Ela de São Paulo, ela veio para cá, né? É isso que eu falo. Gente, não importa a tua posição geográfica. Porque o que importa é o trabalho que você está fazendo. Esse trabalho é que vai levar a sua imagem para fora. Não é, Nando? Débora? Sim, eu saí de São Paulo, fui para Ribeirão Preto. Fiquei 18 anos lá. Devo a minha carreira. Eu sempre falo isso. Um carinho imenso por Ribeirão Preto. Porque eu consegui conquistar tudo aquilo que eu almejava através de Ribeirão Preto. E hoje, toda essa bagagem que eu tenho, devo a Ribeirão Preto. Então, não tem como você. Não importa onde você esteja. Corra atrás. Claro. Eu vejo muito essa coisa também, a preocupação desse regionalismo que as pessoas têm. É carioca, é mineiro, é paulista. Acima de tudo, nós somos brasileiros. Elis Regina falava isso. Ela falava, eu não posso perder tempo em querer ser gaúcha. Eu sou brasileira. Brasileira. Engraçado, Dimas, o que você falou, muitas pessoas tentam correr para o Rio ou para São Paulo. Só que quem me abre caminhos no cinema é o interior. Não é as grandes capitais. Onde eu comecei, que me deu um up na minha carreira, foi da Taubaté. Com Beatriz, eu falei, vou conhecer e vou explorar outros lugares. E eu fui para a Olambra. Olambra me acolheu, o Nano está de prova, nos acolheu de uma maneira tão carinhosa. Abriu todas as portas. Eu sou muito grata ao pessoal do Lago do Holandês, Martinho Holandês, a Blumen Park, vou fazer o meu chão. Aliás, quem não conhece a Olambra, vá. A Secretaria de Cultura, gente, obrigada. Muito atenciosa. Porque a flor brasileira, foram pessoas que me deram as duas mãos. Olha, aqui é a sua casa. Tanto é que quando eu chegava lá em Olambra, ninguém me chamava de Luana. Olha ali, é Beatriz. Então, assim, eu fiquei conhecida como Beatriz. Eu entrava num hotel, a minha identidade era Beatriz. Então, eu fui muito acolhida. O Teco foi o meu primeiro contato. Ele era Anando mesmo. Ele era Anando, né? Mas, assim, o Teco me abriu as portas. Então, assim, a Alessandra Karate, que é da Secretaria de Cultura, ela, nossa, ela é maravilhosa. Então, eu só tenho que agradecer. As pessoas focam muito em São Paulo e Rio, mas tem tanto lugar acolhedor. Tem tantas cidades que não têm arte e precisam de arte. Quando a arte chega, eles te abraçam de uma maneira tão acolhedora, tão gostosa. E vamos ser sinceros também, né, Lu? Se você parar para pensar, nas grandes metrópoles você consegue fazer com patrocínio, com lei de incentivo, etc. Agora, esse cinema que nós fazemos, lá o Tete a Tete, o Vamos Lutar, Vamos Buscar, que é por amor mesmo, realmente são nas cidades pequenas que a gente tem apoio, que sabem valorizar. Exato. Sim, sim. Ao reconhecimento que eles têm também. É que eu acho que também existe uma coisa, por exemplo, para fazer o cinema é tudo isso. Só que se você se dedica a uma carreira de artista, de ator principalmente, São Paulo é o mercado e Rio de Janeiro é o mercado. São Paulo até acredito que mais. Então, você consegue sobreviver daquilo que você está fazendo, claro, salva exceções. Você tem que correr muito atrás, você tem que estar todo dia correndo atrás de trabalho. Porque fala, não, você já é conhecido. Não, não é assim. Você tem que correr todo dia. E São Paulo é o mercado. Então, não tem como você fugir muito disso, infelizmente. Com certeza. Mas o cinema, eu vejo essa necessidade, que eu acho que a Luana está certíssima, de buscar também o interior, até deles entenderem que eles também podem estar dentro das produções. Que eles também podem fazer. Que fica até mais gostoso. Aproximar essas pessoas. Mas, no caso dos editais, que foi dito aí, temos editais, mas quantas pessoas conseguem pegar o editais? Então, assim, quanto nome, exatamente, quanto nome eu tenho que ter para pegar um edital? Eles vão dar um edital para a Luana Dias ou vão dar um edital para quem tem um nome dentro de alguma emissora muito famosa? Principalmente falando na Sétima Arte, em cinema. Exato. Exato. Já ficou uma coisa meio quadrilha, né? Exato. É quase um monopólio, né? Você sabe que a grande diferença que eu sinto, quando a gente fala da Rua do Triunfo... Gente, acontecia na Rua do Triunfo... Quando a gente fala da Boca do Cinema, as pessoas imaginam que era algo muito grande. Não, é um quarteirão pequeno. Só que nesse quarteirão pequeno, tinha aproximadamente umas 28 a 30 produtores. filmes sérios que produziam. Eu cheguei, Dimas, a participar de 4, 5 produções simultâneas. Filmava de manhã com um, à tarde com o outro, hoje com um, à manhã com o outro. Porque aconteciam e eram filmes que iam para os cinemas, que o público tinha acesso, o público via. Hoje está eletizado. Muito. Eletizar o cinema. Gente, eu fico incomodado. Cinema agora é em shopping. Você percebe? Que, aliás, o cinema não é da cidade. Eu me falaram... Outro dia, eu estava em Caçapava, cidade vizinha aqui, e falaram lá para mim... Ai, que pena. Olha, você vê. Caçapava não tem um cinema. Taubaté tem. Eu falei, não, Taubaté não tem cinema. Não tem. Não tem. Tem uma sala de projeção no shopping. E se o shopping amanhã falar assim, não quero mais cinema. Ou vou vender o shopping, vou fechar o shopping, não tem mais cinema. Quando a gente fala que tem o cinema, é porque o cinema é da cidade. Cinema de rua. Cinema de rua. Que era largo do Pai Sandu, gente. Pedacinho da São João é largo do Pai Sandu. Tinha oito cinemas. Oito cinemas. E público para todos eles. Ribeirão Branco tinha dois de rua também. Fechou. Aqui nós tínhamos quatro. E fechou também. Bom, nós vamos para um rápido comercial. Voltamos já já aqui no nosso Cacique em Cultura. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Vestibular de Inverno Unital. Cursos de graduação presencial com reconhecimento máximo pelo Conselho Estadual de Educação e com descontos especiais. Vestibular de Inverno Unital. Prova online todo dia, a qualquer hora, sem taxa de inscrição. E outras formas de ingresso, acesse unital.br barra vestibular. No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análise clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-21-23-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Mere você confia, é da nossa região. Responsável técnico, doutor Marcos Alexandre Guilhermino Andrade. CRM 99205. Você está na Rádio Cacique. 1160 KHz. Cacique. Você está ouvindo Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Voltando aqui no nosso Cacique em Cultura, último bloco. Já? Que rápido. Já passa tão rápido, né? Muito rápido. Impressionante como é rápido. Exatamente, um bate-papo tão gostoso, tão descontraído. E falando daquilo que a gente ama, né? Falando da arte, da cultura e da importância da cultura. Eu sempre costumo dizer o que teria sido de todos nós, naquele período horrível que foi da pandemia, o que seria sem a arte? O que seria sem as lives, espetáculos filmados, shows, séries, tudo? Como é que a gente teria sobrevivido? Eu tive o privilégio, gente, eu sou horrível em tecnologia, sou assim, meio analfabeta. Mas eu tive o privilégio de ficar dois meses em cartaz com espetáculo. Online? Online. Olha só. Foi assim, você não tem ideia o que é terminar o espetáculo e você entrar na casa das pessoas, porque você vê família assistindo, todo mundo deitado na cama, com cachorro, com os gatos, tudo na cama. É. Nos quartos, e no final abria-se por bate-papo. Olha só. Foi maravilhoso. Só tem aquela coisa de você imagina um ator acostumado com a vida que nós temos, tinha um bate-papo de uma hora, conversando com todo mundo. Aí quando você desligava o computador, eu estou sozinho em casa. Aí a parte difícil. Exatamente. Mas o conviver foram novas amizades, foi um novo aprendizado. Foi, se a gente parar um pouquinho para pensar, a arte nos deu tantas possibilidades de aprender mais, de viver melhor na pandemia. Foi. Muito. Que foi assim incrível. Nós tivemos uma grande oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores. Você acredita mesmo nisso, Gema? Eu acredito, mas não deu certo. Pena que nem todos aproveitaram. Não deu certo. E engraçado. Ah, que a gente teve uma oportunidade. Uma oportunidade. Não que as pessoas ficaram melhor. Não deu certo. E eu vou falar para você, infelizmente, viu, Nando? Falo isso com tristeza. Pioraram. Eu também acho. Bastante. O egoísmo ficou uma coisa gigante. Eu também acho. Acentuou. Agressiva. Está todo mundo mais agressivo. A violência, né? Sabe o que eu acho, o que eu sinto assim? É que de repente acentuou muito a qualidade ou o defeito de cada um. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quem é, usando de uma forma clara, direto, quem era ruim, ficou ruim um pouquinho mais. Quem era bom, teve um momento de reflexão e viu que valia a pena ser bom. É. É. Então, foi assim. Eu, para mim, gente, eu sou muito grata, Dimas, mas muito grata. Eu trabalhei a pandemia toda. A pandemia me fez descobrir quando que eu iria imaginar que uma Netflix, por exemplo, sabia quem era a Débora. Eu recebi a ajuda da Netflix. Eu recebi a ajuda da Amazon. Então, eu acho que Deus foi tão bom comigo e está sendo tão bom que eu sou muito, muito grata até a pandemia. Aprendi muito. Eu sou grata a tudo também. Eu escrevi dois livros na pandemia. Está aí. Dois livros. Eu aprendi a trabalhar online. Eu fiz muitas aulas. Eu, nessa época, eu estava no Conselho Municipal de Cultura de Taubaté. E o conselho voltou a se encontrar. Reuniões online, sabe? Muito bacana, muito bacana. E a gente foi se adaptando, né? Tanto que até hoje, né? Hoje é muito comum. Eu faço mais reuniões online do que presenciais hoje em dia. E você sabe um lado que eu já comentei muito isso nas lives? Que eu falei, nossa, eu te conheço há tanto tempo, fulano. E eu não tinha parado para ver a verdade que você tem no olhar. Nós temos amizade, conversamos muito sem um olhar para o outro. Nas lives, você está olhando no olho do outro. É. É verdade. Então, isso aproximou, se você entender direitinho, aproximou muito. As pessoas tiveram, assim, a oportunidade de conhecer e se fazer conhecer. Exatamente. Exatamente. Aconteceu muito isso. E quando alguém chegar para você e pergunta assim, o que você faz, Dando? Eu falo, ah, sou ator, tá? Mas você trabalha com o quê? Nossa. Não, o que novela você faz. É pior ainda. É, o que novela. E se você falar, olha, no SBT, a pessoa fala assim, ah, mas e na Globo? É. Porque para você ser ator, você tem que fazer novela na Globo. É. É um rótulo. Rótulo. Que coloca, né? Exatamente. Eu acho isso absurdo. É verdade. E é tão medíocre, né? Tão pequeno. Porque você vai conversar o quê com uma pessoa dessa? Você vai ouvir o quê dessa pessoa? Então tem aqueles desrespeitados. Como que você conseguiu trabalhar na televisão? Eu falo assim, você sabe o que eu respondo? Eu falo de verdade. Eu falo assim, não sei, eu estava andando um dia, parou um carro. Falou, você quer trabalhar na televisão? Falei, quero. Então aí, entra aí. E você está até hoje. O cara é assim mesmo? É. Não, e tem aqueles que chegam também. Nossa, mas você faz cinema? Aí eu sou, a vida me ensinou a ser sarcástica também, tá? Então, dependendo de quem me faz essa pergunta, faço. Eu sou assistente do pedreiro, eu ajudo a bater massa, eu boto tijolo, faço cinema. Eu faço escola também. É, isso aí, pinto, faço cinema. Engraçado, né? Como as pessoas, né? Elas não têm, elas se valorizam por qualquer outro cargo que você possa ter. Se você for governanta em uma residência, a pessoa te dá mais valor. Às vezes você fala que você faz arte. Exatamente. Você sabe o que eu penso também? Coisa. Que é assim, eu acho que para vocês realmente ir correr atrás da sua vida como artista, como ator, como seja lá o que for, precisa coragem. Muito. Porque primeiro que você, já no Brasil, você é marginalizado, querendo ou não, porque acha que não é trabalho, né? Como as pessoas se divertem com o nosso trabalho, elas não entendem que por trás disso existe uma grande seriedade para que as pessoas se divirtam. Que você não está se divertindo, você está divertindo. Não dá para dizer que a gente não se diverte, claro. É um privilégio você poder trabalhar e se divertir. Mas tem dias que é tão difícil. Sim, não, mas aí você está lá como profissional e você vai fazer. Então eu acho que é por isso que tem essa pecha, né? Porque as pessoas não têm coragem de, eu quero fazer isso e vou tentar fazer isso e vou quebrar a cara se precisar. E a gente fez, teve essa coragem. Então... O que mais tem é essa parte de quebrar a cara. A pessoa, eu acho que fantasia. Mas acho que qualquer, a vida é quebrar a cara. Você só aprende quebrando a cara. Você sabe, inclusive, Dimas, eu me realizo muito hoje como atriz, como pessoa, como ser humano nos espetáculos espíritas. Eu também. Um sábado atrasado, eu estive aqui em São José, aqui do lado. Aí você vê uma casa lotada, quando termina o espetáculo, aí você vê pessoas, assim, um público todo vindo falar com você, agradecido por sair dali melhor. É tão bonito ver isso, né? É maravilhoso aquela pessoa chegar e falar, nossa, como foi bom ver vocês no palco. Que mensagem que eu vou levar para a vida. É, é tão bonito. Eu me lembro de uma peça espírita que me tocou muito, muito. Eu assisti 18 vezes no Paiol, Laços Eternos. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por aquela peça. E olha, curiosamente, uma das atrizes do espetáculo, a Sandra Thea, hoje ela é a dona Benta do nosso seriado Aventuras de Emílio e Visconde no Sítio. E ela veio morar em Taubaté. Que maravilha. Ela mora aqui, uma amizade de... Vou revelar a idade dela também. É 40 anos atrás e ela está aqui também, né? Porque nós somos contemporâneos. Não, mas... Você sabe o que eu faço até hoje, inclusive, eu vou fazer São Bernardo, acho que dia 22, O Amor Venceu. O Amor Venceu. Que é da época também. Não é da Zíbia? É o primeiro livro da Zíbia. É da Zíbia também. É, eu também assisti o Amor Venceu. Assistiu lá no Paiol também, que foi a família Goulart, que era um dono do teatro na época. Aliás, a primeira leva de livros da Zíbia são os mais lindos. São maravilhosos. E o teatro Paiol, eu nem sei agora o Paiol. Voltou, foi reformado, tem uma equipe bacana agora de corajosos, e sem incentivo nenhum, tirado do bolso mesmo, continuam tirando, e estão lá funcionando o teatro, está lindo. Está pena que o local falta uma prefeitura decente para botar ordem, né? Porque a coisa está séria. Ah, minha filha. Fizemos uma reformada no RUT também. Está complicado. O RUT também? O RUT também reformou, está com uma direção nova. A Luciene Cunha, inclusive, está junto com o pessoal na direção da PDASP. A Luciene, eu me lembro da... Se eu fosse dar uma trilha sonora para a Luciene, eu daria aquela música do Luiz Gonzaga. Paraíba masculina, mulher macho, sim, sim. E, gente, entendam, né? É uma coisa da música que fala mulher macho. É aquela mulher que enfrenta, aquela mulher guerreira, que ela vai, que ela não teme nada nem ninguém. Está se falando de personalidade. De personalidade, não de sexualidade. Exatamente. Que é um pouco dessa coisa da mulher nordestina, né? Ela é... Ela é. Ela é porreta, né? É engraçado que a gente vê, muito comum quando a gente vê nos telejornais, a mulher falando, a nordestina, a mulher nordestina, que deu problema da enchente, ela está lá, ela vai e faz. E o marido é muito mais pacato, né? Pois é. Ela não, nós vamos, nós vamos fazer e tal. Eu acho muito bacana. A Luana, aliás, é de família nordestina, né? Então, sou, assim, a minha, aliás... Sua mãe, né? A minha avó é de Sergipe. Sergipana. É, a minha mãe é paranaense, porque a minha avó teve que fugir de Sergipe por causa da perseguição religiosa e tal. A minha família, grande parte é de Sergipe, a outra parte é do Paraná. Ah, tá, mas tem ali o sanguinho nordestino. Eu sou pernambucana, nasci no sertão do Pernambuco. A minha bisa, então, a minha bisa é de Sergipe, a minha avó é de Sergipe, meus avós do lado materno são sergipanos. Eu tenho uma história forte. Não é dentro de São Paulo e Ribeirão. A parte da minha mãe é que, assim, meu avô era alemão, casou com uma escrava, na época, em 1920. Então, eu tenho uma mistura de alemão com negro, índio. É pangaré, igual a minha. A gente fala que não tem... E aí, as pessoas ainda ficam falando de... Você é isso. Imagina, gente, todo mundo é misturado do mundo inteiro. É, vamos lembrar uma coisa, né, gente? Nós somos seres humanos, né? Exatamente. Essa babaquia. A nossa raiz, ninguém sabe. Essa palhaçada de ficar falando. Ah, é cor Y, Z, quatro, isso é palhaçada, gente. O que corre nas veias é vermelho, todos. Exatamente, e o esqueleto é branco. Exatamente. Tirou a pele, é tudo branco e o sangue vermelho. Uma vez eu tive até uma conversa dessas com o cara e falou assim, não é negro, eu sou preto. Eu falei, você não é, você é marrom. E eu sou bege, eu não sou branco. Com pontas rosas ainda. Olha, gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Olha, que bate-papo gostoso. E eu espero que vocês venham muito mais vezes aqui, né? Lógico, as filmagens do filme Beatriz, que estreia em 2024, né, Luana? 2024? A gente finaliza esse ano, né? Vamos para festivais e logo mais estará aí, né? Está ali. Ela quer ir para o festival também. Mas a gente, infelizmente, a gente sabe que um filme só ganha noturidade com festivais. Com festivais. Não adianta eu pegar um filme, por mais lindo que ele seja, com atores excelentes, como a Débora, como o Nando, como o Victor Wagner, que também está comigo, que fez Chica da Silva. Não adianta eu fazer um filme lindo sem passar em festivais. Você não tem nem cinema para colocar, porque não tem exibidor, não tem distribuidor, você não tem nada se não for para os festivais. Então, se você não faz um filme, infelizmente, pensando nessa visibilidade, você vai deixar seu filme na gaveta. Exato. O que ninguém faz um filme com todo o trabalho, com o amor que a gente tem para botar numa gaveta, né? Exato, exato. Pessoal, Débora, muito obrigado, querida. Meu carinho, meu agradecimento a você e agora muito mais feliz de estarmos juntos nesse projeto do filme Beatriz. Nando, prazer imenso estar junto aqui com você, estamos juntos. Luana, obrigado pela lembrança, pelo carinho, né? Parabéns pela sua ousadia, porque hoje em dia no Brasil, gente, para ser profissional, você tem que ter ousadia. Depois vem a coragem, mas primeiro tem que ser ousado. Obrigado a todos vocês, sucesso imenso, bom feriado para todos, amanhã é um feriado muito importante, né? Para todos os católicos, então, meu beijo maior a todos vocês, o meu carinho, o meu amor e bom feriado. Beijo no coração. Gratidão. Você ouviu Cacique em Cultura, com Dimas de Oliveira. Você está em ZYK 673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma rádio do Grupo Emissoras Coligadas, transmitindo em AM 1160 kHz. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. Trazendo a informação na medida certa. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique! A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça.